Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, como que eu não tô bom, querida? Hoje eu vim fazer aquele vídeo que faz as minhas lombrigas ficar possuídas pelo ritmo ragatanga dentro da minha barriga. Fica tudo assim, ó. Estremilicando, fubá. Vim aqui pra experimentar as coisas que vocês mandaram pra mim na caixa postal. Faz hora que eu tava querendo fazer. Aliás, eu tenho feito bastante, né? Mas eu tenho feito bastante porque vocês mandaram muita coisa e juntou bastante coisa e eu preciso fazer antes que vença. Que senão daqui a pouco os produtos estão juntando pelo. Imagina experimentando produtos peludos, comendo as coisas com sabor de pelúcia. Sem falar na dor de barriga, né? Semana que vem eu vou ter que vir aqui experimentar remédio pra verme, pra desenteria, pra vergonha na cara, não mentira. Gente, então antes de eu começar a experimentar as coisas, então se inscreva no canal. Eu vou ficar muito feliz de se inscrever de verdade mesmo. Não faça egípcia pra mim. É só apertar o vermelho e já tá escrito, fubá. Não assiste esse vídeo de clandestino. Não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai entusar mais vídeo no celular de vocês. Nossa, agora que eu vi atrás. Teve uma época que eu escondia o fio da luz, né? Agora tá relaxado o negócio aqui, fubá. É a produção, sabia? Tá tudo a Deus dará. Senhor! Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, fubá. O primeiro que nós vamos testar aqui, fubá, esse aqui é o chazinho que vocês mandaram pra mim. É um chá de leão, feito com mijo da purga do leão. Não, mentira. Esse aqui é um chá preto, que tem laranja, hibisco, estevia, açúcar e mel. É um chá que serve pra reanimar, gente. Sabe aquele dia que você acorda com couro grosso? Que você não tá com coragem de levantar da cama? Que você vai pro serviço com aquela cara de bunda, falando pro mundo que você não quer mais trabalhar. Daí chega lá, a empresa manda você ir embora. Você volta pra casa bem suda e ainda vai pro Facebook regramar da empresa, né? É bem desse jeito, não é, fubá? Então esse aqui tá falando que é um chato de reanimar, pra tomar de dia. Veio dois, fubá. Um pra tomar de dia, pra animar. E outro pra tomar de noite, pra relaxar. Eu só não vou tomar esse daqui, senão é perigoso eu sofrer um desmaio aqui na frente do vídeo. E hoje eu tenho tanta coisa pra fazer, querida, que se eu contar pra vocês a minha história, vocês choram. Vocês sempre tem dó e vem me ajudar aqui. Deixa eu pegar um chazinho aqui. Esse aqui é o chá que o leão toma pra correr atrás da zebra. Tem hora que ele toma três desse, ele corre mais que a zebra. A hora que ele vê, já tá na frente, a zebra já voltou pra trás. Só vê a zebra assim, ó. Tchau, querido. Nossa, o cheiro é gostoso, fubá. Deixa eu colocar ele aqui, então. E vamos colocar essa água aqui que tá pelando de quente. Tá mais quente que guspo de mulher fofoqueira. Então eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar pra cá, vai que cair na minha perna. Só berra o meu aqui. Então vamos deixar aqui, fubá, o chazinho coisano. E vamos experimentando os outros enquanto isso. Vamos experimentar, fubá, essa linguiçinha que tá escrita aqui, ó. Sabor original. É linguiça de carne de frango cozida. Sabe quando o frango tira férias e vai na sauna? E sai com esse sabor. Deixa eu abrir aqui. Gente, na minha cidade não tem essas carninhas. Nossa, que cheiro delicioso. Ó, a chazinho, fubá, que bonita. Tá escrito aqui, feito com carne 100% de frango. Graças a Deus, né, querida? Já não basta a salsicha que tem papelão pro meio. E o melhor de tudo, ó, não precisa ir na geladeira. Quer dizer, se cortar a força da sua casa, o filé mignon pode empodrecer. Se bem que quem compra filé mignon não deixa cortar a luz da casa, né? Ou seja, fubá, se cortar a luz, isso aqui não vai estragar. Vamos ver o sabor. Porque essa falação não come logo. Hum, que delícia. Cheguei a sentir o sabor da crista do frango. Olha que delícia. Hum, muito bom, fubá. Nossa, que gostoso o negócio. Só não vou comer mais porque tem mais as coisas pra experimentar aqui. E hoje a minha barriga vai virar um balaio. Vamos experimentar, fubá? Essa, o que que é isso aqui? É um doce de mamão com rapadura. É um doce que tanto faz pra comer ou pra chupar. Tipo assim, se você tem dente, se você tem dentadura, você come. Agora, se você é banguela ou só tá no goma da goiaba, você chupa. O importante é sentir o sabor, né, fubá? Deixa eu abrir aqui. A mãe adora rapadura. E olha que a mãe é guerreira, viu? Porque a mãe tá com a chapa frouxa. Hoje mesmo eu tava reclamando que tava escapando da boca. Falei pra ela, então se tossir, põe a mão na frente. Que essa perereca pular, você segura. Vamos tirar um pedaço aqui da rapadura. Olha que cheiro gostoso. Pera aí, fubá. Vou mostrar pra vocês. Nossa, é duro mesmo. Olha lá, ó. Hum, dá pra sentir bem o sabor do mamão, fubá. Delícia. Parece que você tem o gosto de uma laranja pro meio. Mas não tem laranja. Não tá escrito aqui que tem laranja. Deixa eu ver se não tem mesmo. Não tem laranja não, fubá. É só rapadura e mamão. Vocês que são faladeira. Mas aí tá uma delícia. Hum. Pensa que gostoso. Vou experimentar isso aqui, fubá. Isso aqui é um Mirabel sabor de sensação. Eu não sei se eu já comi desse, mas não lembro de ter comido. Então vamos ver qual que é a sensação. Sensação é aquele chocolate que vem com melzinho dentro, não é? É daquele um que você compra uma caixa de bombom, paga quase 12 reais na caixa de bombom e só vem um ainda. Se tiver uma casa com cinco crianças, vai vir uma briga. Dá uma rinha de criança por causa do bombom da sensação. Olha, fubá. Que delícia. Vamos ver aqui o sabor dele. Hum. É gostoso. E dentro, ó. É tudo cordelosinha mesmo. Mas não lembra muito, não, bombom. O que não quer dizer que não seja gostoso. Gente, eu não posso ver esse negócio aqui, ó. Se eu pegasse esse num filme, uma série, alguma coisa, a hora que eu vi eu comi o negócio inteiro. Eu tô lembendo o pacote e não tô percebendo. Eu adoro Mirabel. Só que eu não posso comer bastante, porque você já viu, né? Senão eu viro um boneco de Olinda. Já tô com a coxa roliça. Daqui a pouco é que eu vou virar. Vamos experimentar essa aqui, fubá. Essa aqui é um Toblerone que vocês mandaram pra mim. Na verdade, eu já comi Toblerone, mas faz tanto tempo, mas tanto tempo, tanto tempo. Foi há 84 anos. Eu já nem sei mais que sabor que tem. Essa aqui eu comi uma vez, que foi na casa de um amigo meu. Casa de rico, né? Se fosse em casa de pobre, eu teria comido arroz e feijão. E daí a mãe dele deu um pra ele, ele deu um carocinho pra mim, mas isso quando era criança. Na época, a cachucha já tava descendo a primeira vez com a nave aqui dentro do Brasil. Ai, tem toda uma enigma pra abrir, né? Olha lá, fubá. Eu não sabia, eu vi na internet esse dica Toblerone pra você tirar um pedaço. Não é assim, beliscando. Você aperta aqui assim, ó. E vem o seu pedaço. Ai, que chique. Toblerone é o quê? É chocolate com o quê? Tá escrito em inglês, querida. Depois eu mando a minha intérprete conversar com vocês e contar o sabor. Pera aí, deixa eu ver. Hummm. Que delícia. Nossa, gente, o que que vem aqui? Alguém que trabalha na CCA me conta. Gente, que gostoso. Hummm. Ah, deve vir alguma coisa aqui dentro que é que nem um feitiço pra fazer a gente gostar. Gente, que delicioso. Hummm. Ah, não, achei uma legendinha aqui, ó. Chocolate é o leite com nougat de mel. Que eu não sei o que que é isso. E amêndoas. Que será que é o nougat de mel, né? Vamos pro outro próximo aqui, Fubá. Esse é um chocolate. Ele é especial milk. Com recheio de creme de leite. E diz que é extra cremoso. Deve ser uma maravilha de gostoso também. Isso aqui a gente pega a cara e no dente sorrindo. A gente vai no dentista e fala assim, pode fincar a maquininha, querido. Pois eu comi, mas comi feliz o doce. Olha, gente do céu, que brulho bonito. Parece um presente. Nossa, vai ser um creme mesmo. Ai dentro, que bonito. Deixa eu mostrar. Parece cartela remédio pra quem é viciado em diazepam, cronazepam, jovem pan. Olha lá, igualzinho cartela remédio, não é? Ai, já caiu um pedaço aqui da zóiuda. Nossa, gente do céu. Não posso mostrar as coisas de comer aqui mais pra vocês. O zói de cês tá muito grande. Deixa eu tirar aqui um comprimido. Cês parecem aquele homem lá da Praça é Nossa que falava assim, tô de olho no senhor. Eu abri aqui pra lá ver o creminho, fubá. Ah lá, ó. Tem um tipo de um doce de leite aqui dentro. Um tipo de doce de leite? Não, é doce de leite, né? Tá escrito ali. Vou experimentar, fubá. Hum, que gostoso. Mas é doce, viu? É doce, 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 que nem aquela música da Xuxa. Você já dançou essa música, você já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco. Mas é tão doce, fubá, que formiga do México, Chile e Argentina. Tá fazendo as malas pra vir experimentar. Mas é gostoso? Vamos experimentar esse, fubá, que é um ursinho. É um urso, mas na verdade é koala, mas na verdade é japonês, porque tá escrito em japonês aqui. Eu espero que seja japonês. É um sabor morango. É algum urso que atacou um morangá? Comeu todos os morangos do homem, né? Ficou com a pança que é puro morango, fubá. Daí colocaram no saquinho e trouxeram pra nós comer. Olha que bonitinho, é cor de rosa isso? Olha lá, cor de rosinha bonitinho, fubá. Que capricho no pacote, né? Deixa eu abrir, pera aí. Nossa, que cheiro de quick. Quem sabe o que é quick já viu, né? É perigoso levantar a mão e já as vezes puxar. Olha, fubá, uma ursinha aqui que belezinha, ó. Vem desenhadinho. Vamos comer ele pra lá e ver. Hum, gente, que delícia. Eu vou até comer mais um. Nem que destempere minha barriga. Pera aí, olha lá. Que gostoso. Ai, deu até alergia. Tá uma poeira aqui, gente do céu. Não precisa mandar limpar o urgente. O chão tá até fofo. A porta tá uma pelúcia. E agora vamos experimentar nosso chazinho aqui. É um chá desperta leão. É um chá de fazer pular pra cima. É um chá de acordar cavalo. Vamos ver se é gostoso, né? O cheiro é cheiroso, gente. Cheira pra vocês verem que é perfumado. Eu gosto de chá perfumado. Vamos ver o sabor. Tem meio assim que um gostinho de capim. Não que a gente tenha comido capim. Mas a gente sabe pelo cheiro, né? O cheiro é de laranja. O gosto lembra um pouquinho de mel misturado com capim. Coma mel com capim que você vai ver. Mentira. Olha, é gostoso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham abatado a curiosidade de saber que sabor que tem as coisas. E obrigado por tudo vocês que mandaram, viu? Obrigado por vocês que assistiram até aqui. E obrigado por aquela pessoa, a alma caridosa, que vai trazer mais um pro canal hoje. Eu espero que tenha tocado dentro do coração do seu. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de bits. Vocês podem dar uma olhadinha. Aqui do lado tem dois vídeos também. Dê uma olhada, fubá. Como quem não quer nada. E sorria sempre, fubá do céu. Você pode estar com a barriga d'água, a lombrinha violenta. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.